Música Oi pessoal do Metrópolis, meu nome é Márcio Meu nome é Matheus Bró, eu estou aqui em Londres, em Hackney, uma área desprivilegiada do centro de Londres E eu tenho o prazer de mostrar para vocês o que é o Projeto 142, Projeto 142, que é um espaço regenerado, uma coisa que é tendência aqui em Londres, que é a regeneração através da arte de espaços abandonados Música Regeneração através das artes é uma coisa estranha, porque nós usamos o que as pessoas tiram para fazer as coisas boas de novo O legal é que a gente está vivendo nesse mundo que é mais um underground, que a gente vive reciclando esse desperdício Quando não se tem o dinheiro, a criatividade é a solução A cidade de Londres é grande e está ficando maior o tempo, então há muitas pessoas que precisam de um lugar para viver E se aplicas para casa, você tem que esperar, especialmente se você não tem prioridade, se você tem uma família, é uma história diferente Mas se você é uma pessoa como eu, você sabe, solitária, é diferente, eu tenho dois filhos e essa é a minha família É a primeira vez que podemos encontrar 25 pessoas vivendo juntos e que podemos soportar-nos em todos os níveis Todos nós gastamos energia aqui, porque vemos o seu potencial e o que você pode fazer com algum espaço que é totalmente gastado e inutilizado E o que você pode transformar-nos em algo bonito, que todos podemos usar para aprender e ensinar de um outro E ensinar de um outro, todos esses diferentes workshops, e tudo está acontecendo, completamente sustentável Você sabe, isso suporta-se-se. Para o amor do que você quer fazer, o que está no seu coração, você se desculpa, você faz um buraco, você faz um buraco Você faz um buraco, 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 você faz um buraco Você dá energia e amor ao construção, e isso dá para você voltar em um espaço para criar O Projeto 142, basicamente, encarrega-se de proporcionar uma plataforma para artistas, criando a ponte entre o artista e a fase final E neste momento é isto, nós estamos aqui a fazer em Mayfair, uma galeria no centro de Londres Estamos a exibir a obra de três artistas que até hoje têm trabalhado no Projeto 142 Que, como vocês sabem, se trata de regenerar e de tornar espaços inabitáveis em espaços criativos Ninguém está pagando dinheiro que usa o espaço de trabalho aqui Todo mundo só ajuda um outro e fixa algo que precisa ser fixado Ou quando você faz um evento, você sabe, então é uma forma de interagência Como as coisas funcionam aqui, você sabe Porque é um espaço que você pode oferecer O espaço, o equipamento, a interagência Nós criamos como uma plataforma, basicamente Talvez criamos novas coisas e criamos novas ideias E talvez um novo tipo de performance Ou um novo formato de arte Que serão desenvolvidas nesses primeiros Aqui a pessoa está rodeada de outras pessoas criativas E isso é uma mais-valia Está completamente entregue ao trabalho Para mim, significa... Pois, há significado a possibilidade de pintar realmente o que eu quero pintar E não estar sujeito a instituições realmente Sino... Tener bastante liberdade para pintar Eu posso fazer coisas em meu próprio tempo Com paixão Se eu faço isso do meu coração É sempre bonito De repente o espaço pode até acabar Só que ele continua tendo força Porque ele entendeu a fórmula Você sabendo essa fórmula, você aplica sempre Porque você conhece o caminho E quando você começa a regenerar É como se fosse um vício saudável Nós esquecemos a mesma visão, a mesma sonho E vamos lá Nesse tipo de comunidade o ego não tem vez Ele não tem espaço Isso é como uma via alternativa Bastante alternativa Totalmente alternativa O que move basicamente é o sonho O deseo de criar um mundo diferente E usufruir do que é um bem de todos O espaço comum que é o nosso planeta Terra O importante na vida não é a carreira Mas é a satisfação pessoal Me faz sentir-me independente Me faz sentir-me livre Eu acho que é muito bonito E é assim que deveria ser Você tem que tomar risco na vida Você quer comprar algo Sim Uma longa vida para o Brasil Mano